Isto é isso. Eu acho que agora já aconteceu o Tarticais de Feza... Qual é o isto? Não. Eu estava na desta. Não, eu acho que a gente... Eu não tenho que estar aqui... Eu acho que a gente não vai chegar aqui... Eu acho que é um português que pegam essa parte. Você não vai deixar a partir de quando? Ou seja, sua vez. Português, se observa na convite? É, e a vida porém! Obrigado.